Olá meus amores, tudo bem com vocês? Vamos começar uma pequena reforma aqui, tá? Onde vai ser montado o meu salão. Então vou gravar um pouquinho de tudo pra vocês, o que a gente vai fazer aqui, né? Eu ia começar logo essa semana, porque a única coisa que meu marido vai fazer é quebrar a parede e colocar a janela. Mas como o material atrasou, né? Eu comprei o material na terça de manhã. Era pra entregar na quarta-feira de manhã, acabaram entregando na quinta-feira. E isso acabou me atrasando toda, né? Bom, vou mostrar pra vocês um pouquinho rapidinho e falar com vocês. Eu tô atendendo na sala de casa, tá? Então eu não tenho espaço próprio pra eu atender, então eu acabo atendendo aqui na sala, né? Meu carrinho tá até ali. E tá ficando chato porque eu tenho que pegar o meu lavatório portátil, colocar no banheiro ou lá fora no quintal. E às vezes meu marido tá no quintal trabalhando, às vezes atrapalha um pouquinho. Porque eu tenho que tá armando o lavatório, tirando o lavatório. E isso tá ficando chato, né? E como a gente quer dar um conforto a mais para nossos clientes, o que a gente resolveu fazer? Mas deu a ideia de pegar essa sala aqui, que tá vazia, e transformar no meu salão, né? E eu achei legal. Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, porque as coisas se fazem aos poucos. Não dá pra você colocar a sua mão onde você não alcança, né? E o que a gente quer aqui não é se endividar. Então as coisas se fazem aos poucos. Primeiramente, ali é a sala. Aqui é o quarto de hóspede. Quarto barra estúdio, né? Meu home office tá ali. Você vem pra cá, temos a cozinha e o nosso bar. E essa sala aqui, que é a sala vazia, é onde eu vou colocar o meu salão. Então, primeiramente, o que a gente vai fazer? Quebrar esta parede aqui e colocar a janela, tá? Meu lavatório já tá ali. Então, a tubulação vai vir por fora, né? É aí mesmo que ele vai ficar. Eu só vou chegando um pouco mais pra cá. Então, vamos abrir a janela. E eu vou pintar aqui. Aquele altar vai sair. Eu não sei onde eu vou colocar o altazinho dele. Certo? E aqui vai ser esse espaço. Esse molde vai ter que sair daí, é claro. E aqui nessa sala vai ser o nosso salão. Porque aí eu vou ter um conforto a mais pra dar para minhas clientes, né? Pra começar, pra mim, tá ótimo. E futuramente, a gente vai suspender uma parede aqui, de gesso. Então, a parede vai pegar a partir daqui. Então, eu vou ter como se fosse um ponto comercial. Só que a ideia inicial era abrir uma porta e numa janela. Mas eu achei melhor abrir a janela. Porque aí o pessoal entra por aqui pelo bar, já entra aqui. Então, a gente vai suspender uma parede de gesso. Futuramente, aqui. E vamos lá começar o nosso quebra-quebra, né? Provavelmente, como hoje é sexta-feira. E final de semana é o dia que a gente vende mais comida. Que tem a rabada no sábado e a feijoada no domingo. Então, a gente vai começar a meter mão nisso aqui na segunda-feira. E eu vou trazer tudo pra vocês como é que a gente vai transformar esse espaço aqui no meu salão, tá? Então, vem comigo. Dois mil anos depois. Dois mil anos depois. Bom, menina. Janela colocada. Lavatório instalado. Esse lavatório vai sair daí. Então, tá ali. Já instalado o lavatório. Falta só mesmo pra evidenciar o estofado. Já pintei as paredes. E eu parei porque minha coluna começou a doer demais. E a etapa agora é colocar as prateleiras, o nicho e a penteadeira pra cá. Mas, primeira etapa, já acabamos. No dia seguinte. Bom, meus amores. Agatha. Ficou assim por enquanto, tá? Minha penteadeira fica aqui por enquanto. Até eu poder trazer minha moldura do espelho que tá em Salvador, né? E fui aqui por enquanto. Eu vou ver só que eu aumento ela mais um pouquinho. Essa parte aqui do espelho. Meu carrinho tá ali. Pra ser limpo e arrumado. Coloquei a estante que ficava com meus cremes pra cá por enquanto. Essa estante também é provisória. Eu vou mandar fazer uma de madeira. Tá? Dar uma limpadinha. Nela colocar meus cremes, lavatório. Tem que descobrir de onde é que tá vazando água. Porque a água tá ligou. E a água, quando eu vi o chão, o chão tava todo molhado. Ali tá o vidro. Pra marido colocar. Como penteadeira. E os nichos que eu vou colocar. Aqui. Os dois nichos. E tá assim por enquanto, né? Hoje eu finalizo. Só preciso só que ele coloque só a prateleira. Fure a parede pra colocar a prateleira e o nicho. Eu poderia furar a parede e fazer isso? Sim. Poderia. Mas eu não estou afim. Tá? Já que eu tenho um marido em casa. Boto ele pra trabalhar. Pois é, né? O bom que ele faz. Então a demora agora é só ele chegar. Que ele foi na rua. E... Olha a bagunça. Que está... A cama de hóspede. Sendo que ele coloca o louco a prateleira pra tirar essa bagunça daqui. A cama de hóspede. É... A cama de hóspede. Transcrição e Legendas Pedro Negri